E desce com o fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de fogo Espírito, Espírito, ai Espírito E desce com o fogo Vem como em Pentecoste E enche-os de novo Eu adorarei Adorarei Vem ao Deus da minha vida Vem como em Pentecoste Amém, Jesus Seja em Espírito Espírito, Espírito Vem como em Pentecoste E desce com o fogo Vem como em Pentecoste 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 ao te desprender porque essa praça vai deixar uma marca Deus deixará marcado aqui neste lugar porque a glória de Deus está acontecendo descer na tua vida e te marcar agora recebe, recebe, recebe Espírito Santo vamos encher, vamos a me vestir vamos sofrer essas vidas agora renova Senhor renova Senhor renova Senhor batiza Jesus batiza com o Espírito Santo neste momento ele é de Deus bacana o grau e dance como for sinta a glória de Deus vem como o meu depósito se tu agir é o teu amigo aquilo que parecia esse desejo do Espírito Santo esse momento está sendo diferente e as águas vindo pelo caminho e enchendo todo o vale leva água no teu poço pregador leva água no teu poço pregados leva água no teu poço dirigentes Deus há de fazer-te espalhada sobre essa cidade e por onde tu passar levando Espírito, Espírito que nasce com o fogo vem como o meu depósito enche-me de dor Senhor eu adorarei o Deus poderá minha vida não me encher não me enviar que no meu depósito receba-me de Deus nossa noite e não me enviar sua explicação receba-me de Deus que se perdo na dor espiritual As campainhas vão tocar Como vai acontecer Alguém verá os frutos Porque ao agir de Deus Eu estou ministrando a paz Eu tenho certeza que Deus Está fazendo algo diferente Acontecer A partir da cor da tua vida Eu estou ministrando a paz 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 Aleluia Seu amigo Minha amiga Acredita também que o teu deserto pode mudar Que tua vida pode ser transformada Que Jesus pode fazer uma grande obra na tua vida Resolver a tua causa Que vai a vitória que tanto precisa É só tu fazer uma nova experiência com Ele Entregando tua vida a Ele agora E aceitando-o como teu único e suficiente Salvador Eu quero nessa hora Eu quero nessa hora lançar o convite e perguntar Continue adorando Continue glorificando a Ele Onde está a primeira vida que vai levantar a mão Dizendo Eu vou adorar esse Jesus do Senhor Como você vê esse Jesus do Senhor A primeira pessoa que quer aceitar Jesus agora Onde está? Em nome de Jesus Onde está a vida corajosa que vai se entregar ao Senhor agora Eu te convido aqui agora Aceitar esse Jesus que faz milagre Que resolve causas impossíveis É o mesmo ainda hoje E Ele está aqui para salvar Onde está você? Em nome de Jesus Se tem alguém que deseja ser crente agora Aceitar Jesus Faça um sinal assim com a sua mão Eu quero ver Onde está a primeira vida feliz? Tem uma vida aqui já se alegrando aí, né? Onde está a segunda? A segunda pessoa Que vai se rever ao Senhor É assim que não dá um bom então Onde está o Cristo Aleluia Glória a Deus Onde está a segunda vida, meu Jesus? Onde você estiver Mais longe, mais perto Jesus tem um plano grande Para mudar A tua vida A tua história Dá-me salvação E Ele te convida nessa noite Onde está a segunda vida? Espírito, Espírito Que desce como um fogo Onde está a segunda pessoa? Está vindo ali, irmão? A segunda está chegando Espírito, Espírito Que desce como um fogo Amém Glória a Deus Aleluia Se tivermos alguém Vem a glória do Senhor Jesus Você está feliz E o Salvador Aleluia Venha Nós iremos orar por você Jesus é que perdoa os seus pecados Se dizem seu nome No livro da vida De fato, nós não temos capacidade nenhuma De perdoar pecados Aleluia Mas Jesus está aqui nesta noite Para perdoar os seus pecados Aleluia Nós que estamos convidando Para reforçando o convite Que o Pachor fez Qual mais a terceira pessoa Que quer acertar Jesus Como salvador Se dentro fique Pode fazer o sinal Com sua mão Jesus está aqui Maravilhoso Para salvar Curar Batizar no Espírito Santo Fazer milagres de maravilha Se tem alguém Venha Se não tem Deus a ser abençoe Concedendo O que é Nossa vida Amém